Em Peçanha, as chuvas intensas atingiram a zona rural. Veja como é que ficou a região aí de Santa Tereza do Bonito. Olha! É, as imagens, agradecer a turma aí, né? A turma posta, né, Odessa? A modernidade, né, vai? Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo vira cinegrafo. É claro que não é um repórter cinematográfico, né? Porque o repórter cinematográfico, ele estuda, ele tem toda uma questão de enquadramento, de iluminação, de filtro, né? De não exibir certas imagens. Mas aí tá aí a pessoa mostrando aí. É. É isso aí, além de cinegrafista, tomou o lugar do país, editou também, olha lá. Colocou até GC, tomou o lugar do Panterinha, que é onde creditou o Polícia Federal aqui. Nada a ver, né? Aí o rapaz tá melhor que ele lá, aí Panterinha. Toma esse lugar aqui, ó. A gente tá falando da inundação, a gente tenta encontrar uma outra forma de exibir a tragédia pra não chocar tanto, né? É muito triste ver isso aí, gente. A minha família, a origem dela é toda na zona rural. Quando vejo isso aí, minha mãe é de Santo Antônio do Porto, meu pai é São José da Cássia. Quando vejo isso aí, cara, isso me remonta a minha avó, meus avós, sabe? Meus tios, se a gente ver a luta da pessoa, né? Muita água, né? Muita água. Isso é na zona rural de Peçanha.